Pô, meu, eu faço mais um vídeo aqui diretamente, Mansão Love Funk E o vídeo de hoje é o quê? O W já deixou a Brinha aqui estressada já Vamos ali pra fora, vamos ali pra fora, vamos ali pra fora Pega na mão dela, W Ela tá estressada com o W Vamos lá, hein Como o seu papo tá gravando e eu falo isso? Que eu falei aqui agora? Ninguém escutou Ninguém escutou, mas tu corta aí Tá sabendo, Letícia, já? Não, não foi, eu queria que eu... Vamos ali, vamos ali E aí? E aí, qual que é? E aí? Vamos ali dar uma voltinha com a Brinha? Olha aí Olha aí Olha aí Estressadamente, tá meio estressada E aí, velho, suave? E aí, carrapato Pega essa cena aí, encontrei, parceiro Quem é ele? É o Flamengo? Vamos ver quem é, quem é? É o Flamengo? É o Flamengo? Vamos ficar aqui, a gente pegar o Flamengo aqui pra sair aqui É o Flamengo? É o Flamengo? Pode ir, vai lá, vai Ixi, W, W, W vai pra São Paulo, W Ixi, W, W vai pra São Paulo, W Ixi, W, W vai pra São Paulo, Fica sabendo aí, ó Davi vai pra São Paulo, né? Eu tô sozinha Ah, então vai ficar, Davi Por que tu não quer levar ele? Tem que ficar também essa semana? Ah, tu não quer me levar, não Ah, não quer te levar, não, Davi? Ah, nossa ideia Pronto Você não quer me levar? Tu levou ele, Brinha? Eu falei que eu vou sozinha, porque você não vai Por que que não vou? Você vai? Fala aqui agora no vídeo Vai? Tô pronto, amor Olha aí, ó Ficou a lega agora Olha, sorriu, sorriu Só fala, só fala Fala amanhã, vai ficar aqui E aí, irmão? Fala muito Alguma vez eu falei, eu não fui e não cumpri? É verdade, eu cumpri todas as promessas, hein? Olha o vídeo Ela que só pensa, ela que não pensa, tipo, nós Ela pensa só nela Eu vou Eu vou Mas você faz Eu já tô falando a semana inteira que eu tô indo embora E você vai falar que você vai ficar aqui Então você vai ficar aqui Não, mas você não chamou ele Porque você não tinha me chamado É diferente Você chama o cara, pai Eu preciso chamar Precisa assim É assim Porque ela sentiu oferecido, pai É, eu vou me falar É a mesma coisa Você fazer uma festa e não me chamar Ah, é Procura essa branquinha E ela abre o que vai fazer a festa dela de um milhão Aí pega e diz Ah, vamos lá, pessoal Não sei o que Pai, não me chama É a mesma coisa Se tu não chamando a briga pra ir pra ter uma festa Como ela vai dizer Seu o que? Ah, ela quer que eu não vá E agora? Vamos ali comer um sorvete? Vamos comer um sorvete? Caralho, de novo? Na sua conta ainda Eu não tenho conta não Na sua conta? Eu não tenho conta não Eu não tenho nem conta aí Mas eu aguento a sorvete Quem comer mais? Toma a brigaquinha Para aqui no vídeo Irmão, quer comer mais A verdade, a verdade Não, a verdade Quem comer mais é ela E aí, Brinquinha Quer saber Tu acha que o W vai pra São Paulo amanhã ou não? Sei lá Fala aí, W Ela não faz questão não Ela não faz questão não Dá um beijinho aí Dá um beijinho Beijo Eu falo beijão O que você acorda mais cedo? Eu 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 não acordo mais cedo Que fica mais agarrado Que é mais agarrado? É, mais próximo Eu E se definir dela Ela deixa tudo livre Lógico E é isso, bonitinha Se definir dela Ela não faz questão Tá bom Eu tô errado Eu tô errado Você tem que falar Não, você tá falando Isso tá certo E agora Só opinão Você não tem que ver Essas palavras Que eu fale Pra você dar certo E agora Só opinão Agora Só ouvir de falar Não, os dois Os dois Você chega perto de mim Eu chego perto de você Você passa Eu quero saber agora Que o povo Quer saber Você passa o que? Por exemplo Você dorme junto, né? Aí como você acorda de manhã Você desce junto Não Não, às vezes ele desce sozinho Porque ele tem que descer primeiro Não, porque eu tô Outra pé Eu acordo mais cedo E já tomo banho Tá comendo Você tá separando Você tá de parabenho Todo dia Eu também Acordo e tomo banho Oxi Todo dia Mas ele, tipo Ele tem mais condição Ele já acorda levantando Eu acordo Tem que ficar deitadinho Um pouquinho Olhando Agora, vê só A noite você passa junto E o tempo do dia Você passa muito junto Ou muito separado Muito junto É? Quando eu tô aqui Quando eu tô aqui Eu falo Vai, amém Falei Se liga Deixa eu falar Vai, quer falar o que? Deixa eu falar pra você agora Ela quer que eu vá Você falou com ela Mas ela quer ficar Semana inteira lá em São Paulo Vamos fazer um acordo? Olha só Vamos fazer um acordo Vamos fazer um acordo Tem dez dias Escuta aí Hoje é dia vinte e cinco Certo? Escuta aí Tá falando Amanhã ela tem A públia dela Aí você vai com ela Eu vou ir com ela Tá ligado Ela não é só, né? Ela não é só Tá vendo? Eu vou fazer a companhia Com ela Ela fica rindo Aí Vai o negócio Ela pode fazer a companhia Comigo Aí volta a segunda Pra voltar na segunda Pra cá, né? Aí depois eu sobo com ela De novo No dia cinco Depois eu sobo Porque, ó É o seguinte Na segunda-feira Vai ser dia vinte e oito Aham Ela vai ir só dia cinco lá É E aí, Bequinha? Não tá certo? Tá bom, então Aí, ó Aí Pinsou? Combinado O Dabê vai amanhã Vê só com você amanhã O Dabê só vai amanhã com você Desce na segunda-feira Pra a tardezinha, eu acho Ou de manhã Não sei, é hora que você levantar Que o Dabê também tem que gravar os conteúdos dele Aí por quê? De que você for falar o negócio Dia cinco Ele sobe um dia antes E vai com você Só que sem ela Eu não consigo gravar meus conteúdos, né? Tá entendendo? Então Ela tem que fazer a companhia Pra mim Tem que ajudar, tá entendendo? Eu vou fazer a companhia pra ela Certo? É, e você desce pra cá Depois na segunda-feira Combinado Correto Você gostou? Agora? O acordo tá fechado? Tá Então tem que dar um beijo É Negócio O Dabê Nossa É assim que você bebe? Eu queria só beber aqui, ó Um canto que você vai levar O Dabê Você vai levar o Dabê aqui em Itaiaém Passa aí Que cantor você vai levar o Dabê? Que dia? Ele que tem que me levar pra cá Não, eu sei, vai te levar Mas que canto você vai levar o Dabê? Eu gosto de restaurante Eu sei quando eu levaria ela Vai, Dabê Estação Chope Você vai levaria ela? Esse Dabê é o cantor da semana passada Você gosta? Então a estrutura é legal Você foi no show do Rio, né? Eu não fui Não, no show do Rio Faz tempo Ele não foi aqui Foi lá pra grande Foi aqui Tá falando aqui em Itaiaém Quando, quando, quando você foi? Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz tempo Faz muito tempo Uns quatro meses, eu acho Ai, se a gente não tava esperando E aí, jogador? Você acha o que o Dabê da Brancinha ali, ó? Tá junto ali, ó Dos dois? Caralho Não tem como não combinar Um mandrake Um mandrake E uma pátia Ela é pátia, mano É O que? Porque é pátia Não consegue me aguentar? Ah, só fumando maconha Tá vendo? Tá bom, então Eu falei Eu fiz um cirurgião pra não falar Eu fiquei sabendo uma coisa, Dabê Eu não sei se eu falo em vídeo Pode falar, o que que é? Posso falar, irmão? Tem que ver se quando abre aqui Até arranhar a tatuagem, irmão Arranhar a tatuagem? É Ah, é verdade, velho Eu falei pra ele? Não, não falei isso pra ele? Eu vi Como é que ele cabe? Eu vi Ah, você que eu não vejo não, é Arranhar um pouquinho Sérgio aqui, homem aqui, ó Um pedaço aqui arrancado Mostra o seu pescoço também Não, o pescoço tá suado Deixa eu mostrar o seu pescoço aí no vídeo? Mostra, pode mostrar o seu pescoço Olha aí, rapaziada Como é que o carnírus tá O pescoço dele, ó Desse lado de cá E desse lado de cá agora, ó Você acha bonito isso aí? Você acha bonito? Acho Não Eu não acho Eu também não acho, não Por isso que eu fiz minha tatuagem Porque quando o mozão marcar A pessoa vai dar uma desbaratinada E pra que você quer responder? Pois porque eu acho feio Você acha bonito Você deixar seu namorado marcado? Você acha bonito? Eu acho que Marcar meu território Ah E se ele te marca? Não, não ligo Mas Que eu não tenho nada pra esconder de ninguém Não, não tem nada pra esconder de ninguém Então pronto Mas só que você for ter uma foto Ah, que negócio é esse, hein? Você vai tirar uma foto E tá com a marca aqui? Ah, ameaçada Um fã vir tirar uma foto com nós Ela tá com o chupão aqui Eu não acho bonito Ela não tem um filho não Certo, irmão? Tá ligado É, quem desconcorda mais no negócio Ficou a branquinha É, ela É? Desconcorda com tudo Discórdia 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 Ah, por exemplo Ah, vamos paquear Não, o cara é assim Não, é, não É, ela É, é É, é É, que descolha Não faz É, é, é É, é verdade Você só tem ideia ruim Não, você falou ideia Acho que assim Ah, eu quero ir pra cá Não, é na vida Tipo, ai Ai, eu quero fazer tal coisa Não, eu quero fazer outra coisa E lá em São Paulo, Dabri? É como lá em São Paulo Fala aí Como será que é São Paulo Você é? Suave Suave? Você quer na casa dela? Lógico Lógico Ah, não sabia? Lá na casa dela Que boa E na PG? Na casa da minha mãe E ela gosta de lá? Da PG? Você gosta da PG? Gosto Gosto E na PG? Gosto Ela só gosta Gosto muito Gosto muito Não gosta nada Ela não gosta de ir pra lá não É? Gosta não Só que eu fico pedindo pra ir pra praia E ele não vai Porque é o seguinte, ó Fala aí Fica o final de semana todo na praia Fica no final de semana no Guarujá Esse final de semana Fica na praia Aí nós fomos pra Praia Grande Segunda-feira Na segunda-feira Ela queria ir na praia de novo Lá na Praia Grande Falei assim Nossa, você não cansa de praia um pouco? Eita Aí Olha, família Próximo vídeo vai ser o quê? Você e ela Vamos chegar aqui segunda-feira O que você vai chegar aqui, tu acha? Segunda Vou chegar aqui até umas seis horas Bequinha O quê? O que é a segunda-feira? Foi o da Brilha Você? Você Umas seis horas Seis horas da noite? Vai sair da tarde, hein? Porque é lá 4 da tarde A gente vai levantar, almoçar Só eu? Quando você tá dormindo na casa Vem comigo O quê? A gente vai levantar, almoçar Depois fazer alguma coisa, né? Aí vai aparecer Na segunda-feira você tá aqui, então Segunda-feira A gente vai gravar mais conteúdo, né? A gente vai gravar mais conteúdo, né? Tem a foto Lógico Mas só no outro dia, né? Porque de noite não dá Segunda-feira Se nós chegarmos um pouco A gente escurecer, dá também É, dá, né? Vai chegar nas seis horas Tá, ué? Tá claro ainda É isso Um beijo aí Finalizou o vídeo aí Família Esse foi o vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado aí Deixar muito like aí, certo? Tô aqui agora com o mozão Cadê o mozão? Ah, eu falo da minha filha Entendeu? Deixa bastante like aí Se você encher pra esse casal Comenta bastante aí Dez de turlaje aí Pra me fazer com ela, entendeu? Uma turlaje muito grande Pra me fazer com ela aí, entendeu? E é isso Esse deus que eu sou da boa Vai ser pra esse ano? Não Ano que vem? Ano que vem? Só na hora que Deus prometir Esse é o vídeo, certo? Esse é o seu like que se queimou no canal Mais um vídeo, então Diretamente, mansão, love, funk